Bom dia a todos. Olha o sol, gente, chegando aí para trazer para todos nós o alimento necessário para a nossa alma. Vamos escolher a nossa bênção hoje. É uma frase de André Luiz. Lembre-se de que o mal não merece comentário em tempo algum. Reflexão do dia. Nossas palavras e conversações. Boas palavras se convertem em bons alimentos espirituais. Palavras depreciativas que exaltam o lado negativo da pessoa e das situações são venenos que ingerimos em prejuízo de nossa saúde e paz. Não é o outro que ingere. Somos nós. Quantas pessoas estão intoxicadas espiritualmente porque se nutriram de diálogos maldosos, dramáticos e pessimistas. Chico Xavier captou do mundo astral a orientação do médico André Luiz, que uma vez seguida pôs-nos a salvo de muitos embaraços físicos e espirituais. Muitas viroses que hoje desafiam a medicina começam no mal que nossa boca não soube calar. Quem abençoa acende uma luz em seu caminho. Quem condena se coloca no banco dos réus. Quem comenta o mal fica inevitavelmente com ele. Esqueça o mal para que o mal se esqueça de você. Bom dia a todos! Boa noite!